Estamos de volta com o Vale Urgente para dar um recado especial para você que quer ter o sorriso dos artistas. Eu não sou artista, eu sou aqui um homem do povo, mas aqueles que são famosos têm um sorriso maravilhoso. E o sorriso dos artistas é no COPPE. Sabe por quê? Que você consegue no COPPE ter o sorriso dos artistas? É porque lá tem equipamentos modernos para a tecnologia do sorriso. Como eu posso saber disso, Tony? Mas você é igual o Santo Tomé, né? Você é igual o Tomé. Tomé era curioso, só que ele queria ver para ter certeza. Pensando nisso, a gente coloca o testemunho de uma pessoa que teve os dentes recuperados e autoestima também. Mostra aí. Isabela, qual o seu objetivo hoje na COPPE? Doutor, meu grande sonho é ter o sorriso dos artistas. Agora na COPPE você pode! Então, Isabela, o procedimento indicado é o revestimento estético através das lentes de contato. A COPPE inova mais uma vez, trazendo o que há de mais moderno no mundo para a tecnologia do sorriso. Nossa, doutor, meus dentes ficaram perfeitos! Sorriso dos artistas é aqui na COPPE. Com a COPPE você pode! Duas unidades, uma em São José dos Campos, foi a 15 de novembro, número 359 no centro. A outra em Caraguatatuba, na rua Santa Cruz, número 57, centro também. Sorriso dos artistas é no COPPE, porque no COPPE você pode! Está na hora da gente ir embora, Prodígio, por gentileza, fale o nosso encerramento. Se você estivesse aqui, como você encerraria o programa? Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí a Solange Moraes. Complete aqui, Djalma, porque faltou. Vem aí, Solange Moraes. E o Falando Nisso. E a gente... Volta amanhã. Grande abraço.